Música Estamos de volta com o último bloco do Perfil, conversando hoje com o jornalista Marcos Salles. Marcos, no bloco anterior a gente falava sobre a questão da relação do fundo de quintal com as rádios, com a mídia, sobre a inserção do samba nas rádios FM e foi muito importante também a abertura de portas na Tropical FM para dar um impulso extra nessa história. E aí eu queria que você contasse um pouquinho também dessa parte da história e sobre a nossa querida produtora aqui do Perfil, Ludmilla de Aquino, como ela ajudou também essa relação próxima com a galera do fundo de quintal. Então, a Tropical, graças a Deus tivemos a Tropical, graças a Deus tivemos a Armando Campos, que o seu Armando, ele era, assim, um cara muito destemido, né? Ele não tocava música de trabalho. Também odeio música de trabalho, porque tem disco que você conhece só por uma música que toca no rádio. E às vezes nem é a melhor, né? Sim, porque é escolhida a música de trabalho pelo diretor, por um diretor que não sabe o que é um tamborinho, o que é uma guitarra, não sabe o que é um piano, né? E o seu Armando, ele comprava o disco, não esperava chegar. Ele comprava e tocava o que ele queria. Então, era uma maravilha, né? Então, ele foi um cara muito importante para o samba. O samba, na fase Armando Campos, com Tropical, foi maravilhoso, porque ele também fazia as festas nas quadras das escolas, nos clubes. Eu era diretor da banda da Tropical, a gente tinha segurança. Era tão bom que a banda da Tropical, que a gente acompanhava os cantores, a gente tinha segurança, que a mulherada avançava, era uma maravilha, um paraíso, né? E aí, por outro lado, além de tocar, a importância de tocar o samba, tinham as entrevistas. E aí entra a Ludmilla. Por quê? Ela não tinha um artista só, falando em fundo de quintal. Não era um cara só, era um seis. Para administrar, né? Para administrar seis. Porque três, Biro, Birani e Sereno, já com uma idade bacana, já tinha muita responsabilidade, chegava antes, marcava 9, 8 e meia, eles já estavam no local marcado. Mas e Arlindo, Sombrinho e Kleber? Eles disputavam quem chegava por último. O Kleber era o que chegava primeiro deles, mas Sombrinho e Arlindo disputavam quem chegava por último. E aí, muitas vezes, Ludmilla, tempo que não existia celular, ela ligava para a mãe do Arlindo e falava com a tia Aracy. Quando Aracy, cadê o Arlindinho? Ah, minha filha, ele já foi, deve estar chegando. Como ela sofria, a mãe do Arlindo, porque tinha que inventar mil desculpas. Aí ligava por Sombrinha. Era uma confusão danada que só a Ludmilla conseguia resolver esse time. Teve Van, que quebrou. Van, não, Furgleine, a mãe da Van. Você já andou de Furgleine? É a mãe da Van. Lá atrás, a Furgleine simplesmente pifou na Praça Tiradentes. A Ludmilla fala para todo mundo descer para empurrar a Furgleine num sol quente. Olha, ela sofreu muito. Dava um jeito, né? Dava um jeito dela. No final, tudo dava certo. Sim, mas é um nome muito importante, porque levar para o programa do Arlindinho Andrade na Rádio Globo e para vários outros programas que queriam ouvir os integrantes do Fundo de Quintal. E com o jeitinho dela, todo carinhoso e todo esperto para fazer as coisas. Aí o Fundo se deu bem e ela fazia isso com todos os artistas da RGE. E aí tinha Fundo de Quintal, Jovelina, outra figura, Zeca Pagodinho, que não gostava de dar entrevista. Tudo na mão de Ludmilla. É uma santa. Inclusive, acho que ela já garantiu o seu lugar no céu, porque realmente ela sofreu mesmo, mas dava jeito em tudo, né? E mostrou que tem talento, né? Mostrou, tem, tem. E conhece todo mundo que sabe. Quem não conhece a Ludmilla, não conhece ninguém. E vamos lá. Agora, vamos falar sobre os novos projetos também. Porque essa carreira de jornalista e escritor não ficou limitada também no livro do Fundo de Quintal e tem história para rolar aí, né? Você, eu estou aqui com uma relaçãozinha caprichada dos seus projetos. Ó, finalizando a biografia de Arlindo Cruz, produzindo a da Jovelina Pérola Negra, Almir Guineto, Sombrinha, Milton Manhãs, Maestro Ivan Paulo, Pedrinho da Flor. Queria que você falasse. Como é que dá conta de fazer tanta história assim? É, amanhã eu estou embarcando para a NASA, que eles vão me estudar para ver que pessoa que é essa. Depois eu acho que não vão deixar eu sair de lá. É o workaholic. É, e eu estou cada vez menos jornalista, estou cada vez mais misturando a coisa de escrever os livros com direção de show, escrevendo o roteiro. Estou escrevendo também, estou terminando, tem que terminar até amanhã, um texto de uma peça. E esses livros eu comecei a fazer junto com o Fundo de Quintal. Porque não tem como você esperar, não, em 2000 eu vou fazer. Não vai, porque as pessoas morrem. Você também morre, então você tem que fazer logo. E assim, o do Sombrinha, quando eu entrei na casa dele, ele me chamou. Você vai fazer meu livro. Falei, mano, Sombrinha, não tenho tempo. Não, você vai fazer meu livro. Estou saindo da casa da viúva do Almir, da Regina. Aí ela fala, ah, o Almir ia gostar tanto que você fizesse o livro dele. Da Juvelina, eu que chamei a Cassiana. Cassiana, vamos fazer o livro da sua mãe, não vamos deixar outro fazer, não. Vamos fazer. O Milton e o Ivan Paulo foi puro ciúme. Já tinha alguém se movimentando para fazer o do Milton? Eu falei, não, quem vai fazer o do Milton e do Ivan só eu. Não deixa, né? Não, não vai. É eu que vou fazer. Eu que... Eu tive uma universidade nos estúdios. Do meu lado esquerdo era o Ivan Paulo. Do lado direito era o Milton Manhãs. Ainda me pagavam para ir nessas aulas de produção. Então, eu que tenho que escrever. Pedrinho da Flor, que tem uma história maravilhosa também. Eu peguei pelo braço. E depois de dizer não para muita gente, eu não consegui dizer não para Priscila Casimiro, filha do Beto Sem Braço. Entrou na lista o livro do Beto Sem Braço, que é uma história do arco da velha. Eu já comecei os papos e já tomei susto logo no primeiro dia com umas coisas que eu não imaginava. Imagina quem não convivia com ele, né? Eu estava sempre com ele, não sabia. Imagina quem nunca viu. Então, é uma fila. O do Arlindo. A Babi me chamou em 2021. Eu já terminei. Estou nos ajustes, estou no molho. Colocando no molho ali a cebolinha e tal. Pau, ketchup, fêmea de leite. E em breve ele está na rua. E o próximo da fila de foco é o da Juvelina. Que faria 80 anos ano que vem se estivesse aqui com a gente. E o lançamento do fundo acabou se tornando numa turnê de lançamento. Já fiz cinco aqui no Rio, fiz em Salvador, fiz em Fortaleza. Final do ano eu estou no Sul, com várias cidades. Uruguaiana e outras cidades que estão chegando pela agenda. E outros estados que a gente está fechando. E num formato que é bacana. Eu conto as histórias, mas tenho sempre os músicos comigo. E a gente canta os sucessos do fundo. Então, está muito bacana essa turnê de lançamento aí. Não é só escritor, ainda produz tudo, meu Deus. E esse LP do Raça Brasileira? Porque ainda por cima, neste formato, o LP. É, o LP do Raça Brasileira foi o segundo disco que eu trabalhei com o Milton. O primeiro foi o Almir Gui Neto. E esse foi uma ideia do Milton que tem o Zeca Pagodinha, a Juvelina, Mauro Diniz, Pedrinho da Flor e Elane Machado. Um disco que estourou. E no ano seguinte o Zeca foi para o solo e a Juvelina foi para o solo. E aí, no outro ano, foi a Elane e o Pedrinho e depois foi o Mauro. Um disco com histórias fantásticas. E eu sou coordenador de produção, então fiz histórias todas. Tem fotos também inéditas do Jorge Antunes, que estava sempre no estúdio com a gente. E é um livro que também está nessa fila aí, nesse bolo aí. Uma hora ele sai. Agora, uma pergunta mais pessoal e sentimental do que profissional. Até falando como uma pessoa também que é apaixonada pelo samba. E fico imaginando como é que é estar com essas pessoas nesses ambientes, desde os primeiros dias, dos primeiros momentos, acompanhando essa evolução, passando por esses lugares. Engraçado que a gente fala que o nome do grupo é Fundo de Quintal. E você mesmo disse que antigamente as rodas de samba, de pagode, aconteciam no fundo de quintal mesmo, nas casas das pessoas. Não eram shows, não eram aniversário de alguém conhecido, que a galera ia tocar. Mas eu fico imaginando como é que é ter convivido e ainda conviver com essas figuras tão especiais. E queria saber isso de você. O que isso representa na sua vida? Então, eu me sinto muito confortável escrevendo esses livros. Se eu tivesse que escrever um livro sobre um político, eu estava perdido. Porque não ia dar certo. Então, ali, as pessoas ficam boladas quando eu falo que não teve pesquisa para nenhum desses livros. Eu não fiz pesquisa. Porque eu estou dentro da história. Eu conheço eles, eu convivi com eles. Se eu tivesse que escrever muitas páginas sem falar com ninguém, eu conseguiria. Sem nenhuma máscara. Não é isso. Mas é porque eu estava ali. A gente era uma coisa só. Iam juntos para os mesmos lugares, lá em casa, em outros lugares, juntos, fora do show, na farra. Muito mais na farra do que indo a show. E aí é bacana que são pessoas, compositores fantásticos, muito especiais. É diferente do que você pegar um cara que vai escrever sobre o fundo de quintal. Ele vai ter que pesquisar. Ele vai ter que entender. Para mim foi uma tranquilidade, porque eu estou ali no meio. Eu começo a escrever na apresentação do livro, que é o meu texto, antes de começar os capítulos. Eu digo, eu estou ali nessa história. Eu estou no meio desse negócio. Então, para mim, é como se fosse mais um. Não é como, ah, é o grande Zeca. Não, é o Zeca. É o Gessé. Eu chamo ele de Gessé. Eu chamo a Babi de Bárbara, a Babi do Arlindo de Bárbara, porque a gente conhece há muito tempo. Então, não era surpresa, não foi surpresa. O que eu fiz no livro do fundo foi de aprofundar o que eu já sabia e, às vezes, até descobrir o que eu não sabia e remexer isso daí para fechar no esqueleto que eu montei do livro. O livro precisa disso aqui. Então, é maravilhoso estar com todos eles e ir fundo nessa história, né? Que é uma grande responsabilidade, mais do que qualquer outra coisa, de confiar, deles confiarem em mim para escrever a história, porque eu não tinha livro deles. Mas, não, é um absurdo, né? Nesse país sem memória, tem que ter um livro falando desses caras que mudaram o samba, que estão aí, são grandes ídolos, né? E a Guardia de Vellina, o Migneto e o Arlindo, que vão vir pesados. É muita história. Nenhum livro vai ser pequeno. Você vê que o tamanho... É história demais para contar, né? É isso, o do Arlindo está nessa pegada. É muita coisa, muita história. O do Arlindo vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas é nessa onda e os outros também. Muita história. Como você disse que a Bete falava, né? Que mandou tirar lá o Também, que o samba é arte. Então... É cultura. É cultura e é parte da história brasileira. E se não tiver esses registros, né? A gente não pode ficar sem essa memória. Você fala como alguém que vem de dentro, mas ajuda a todos nós, né? Conhecermos também um pouquinho de todas essas trajetórias, né? E na linguagem também, né? O meu jeito de escrever, graças a Deus que as pessoas gostaram, porque senão eu estava frito. Eu não tinha jeito. Eu só sei escrever desse jeito. E gostaram do jeito que eu escrevi, porque eu escrevo ali. Eu levo a pessoa que está lendo para ali, para aquele cenário, né? Porque eu escrevo como se eu estivesse falando. Eu aprendi isso com o meu pai e com o Carlos Maranhão, que é um cara que eu não conheço, que era da revista Placar. Mas eu era rato de ler os textos dele, que parecia que você estava dentro do campo, no treino ou no jogo. E aí eu acabei trazendo isso para mim de uma forma muito natural. E é aquilo ali. É daquele jeito que eu sei fazer. E graças a Deus que tem dado certo. E vamos embora. Uma coisa que é importante também falar é o seguinte. tem um capítulo que fala nisso. Hoje fala tudo que temos as rodas. Não é roda. O que a gente tem no Rio de Janeiro é pagode. O nome disso é pagode. Por mais que o nome tenha se tornado maldito. Roda de Samba foi uma programação que tinha nos anos 70 no Rio. Início dos 80 também ainda tinha. Que eram nos clubes, onde os músicos ficavam em pé, um do lado do outro, tocando todo de branco. Mas por que Roda de Samba? Vocês ficavam um do lado do outro, numa fila. Porque Roda de Samba era o rodízio dos cantores que participavam. Então subia um cantor, cantava com ele, saia, entrava outro. O nome disso era Roda de Samba, por causa desse rodízio. E aí trouxeram para tirar o nome em pagode, falando que Roda de Samba, porque o samba é feito em roda, é mentira, é pura causada, cascata, não existe isso. Querem dar o nome agora de Roda de Samba? Perfeito. Mas não vem contar a história. Porque não é isso. A origem não é essa. A Roda de Samba nunca foi isso. Não era isso. É porque hoje a gente pensa muito nesse formato em que os músicos sentam em volta de uma mesa, tocando, bebendo, e a galera em roda, né? Em volta. É um bom pagode. Que era o que acontecia no Cacique, sem som, sem DJ, sem intervalo. E ninguém sabe que roda não é isso. Nossa, e não tinha intervalo no Cacique, sabe por quê? Porque quando eles paravam pra ir no banheiro, beber uma água e tal, sentavam os novos, que hoje são grandes músicos. Então eles sentavam o Banana, filho do Neucio, Marcelinho Moreira. Eles sentavam porque parou. Ele falou, foi no banheiro, eu vou pegar o instrumento pra eu tocar um pouquinho. Então não parava. Nunca acabava. Nunca acabava. E quando acabava, a Bete falava assim, ah, vamos pro botequim. A gente ia fechando o botequim de ramo, de olaria, que ali era a olaria. Às vezes até quase perto do Norte Shopping, no Caxambi. Entendeu? Porque o botequim fechava, ela, vamos pra outro. E a gente ia fechando o botequim, uma turma, parecia um bloco. E aqui no livro, só antes da gente encerrar, eu queria mostrar também, porque eu fiquei aqui namorando um pouquinho, enquanto estava a caminho do estúdio, porque tem umas fotos maravilhosas, também, dessa época deles, novinhos Bete, Arlindo Cruz, Jorge. Olha, é uma coisa deliciosa, né, da gente acompanhar e se transportar um pouquinho pra essa época, ficar imaginando como é que foi sendo construída essa história. Muito gostoso. rapidinho, tem uns desenhos na abertura de cada capítulo, dos integrantes do fundo e da Bete, que é de um artista fantástico chamado Jorge Costa, que ele tem feito em vários pagodes do Rio, os desenhos nas paredes. Então, depois, vê aí, os desenhos são maravilhosos. Ele faz uma foto sua, parece que é uma foto, mas é um desenho. Eu não sei se é o mesmo, mas a gente tinha umas fotos assim, lá no samba do Candongueiro, em Niterói, que também as paredes eram pintadas com as imagens do... E eram desenhos também. Sim. Eu não sei se era ele, mas era maravilhoso também. Eu acho que ele não é do tempo do Candongueiro, o Candongueiro começou mais lá atrás, ele começou a surgir por agora lá no Cacique. Mas os que estão fazendo samba agora estão contratando ele para desenhar e ele é algo assim, cara, ele é muito sinistro, muito, muito fera. Deixar essa marca, né? Marcos, queria agradecer muito a sua participação no nosso programa, muito obrigada, sucesso, tanto com o Livro do Fundo de Quintal, quanto com todos os próximos que a gente está aguardando ansiosamente. Eu que agradeço, vem história boa por aí, aguarde, está chegando. O livro do Arlene, inclusive, vai ser um livro que tem que ser vendido com um lenço, que você vai chorar de rir, que é muito engraçado, vai chorar de emoção, que é muito emocionante, e vai chorar de tristeza pela situação que ele está. Então, é um livro para ser vendido com um lenço acoplado. Tem expectativa já de quando vai ser isso, não? Então, não tenho, estou terminando, eu acredito que outubro eu estou levando para a editora, e aí começa aquela história devagar, de revisão, ver capa, ver álbum de fotos, então, não tenho ainda uma, não dá para dizer uma data que eu vou errar, com certeza, mas está chegando. Enquanto isso, a gente vai ficando com o Fundo de Quintal, se distraindo bastante. Obrigada, Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço. A TV Alerj está de portas abertas sempre para você. Valeu, obrigado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br ou acompanhe pelas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal